Música 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 Quem mandou vim na porta, o Fancassi já jogou Você tem que te abrir, você não puxou, não Pois agora é tarde Quem mandou vim na porta, o Fancassi já jogou Eu vim e já fizemos, não dá pra você que eu acho que eu não Eu não sei não, eu não sei não Agora é a nossa que fica, todos os meus cantos Toda entramatizada, sempre que eu não ver Só de ouvir falar, que eu quero ser calçada Só de assuntos, eu penso que eu sei Só de assuntos que eu já lhes me pergunto Só de ouvir falar, que o fantasma aqui sou eu, rapaz Ficou priorizar 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 E aí E aí E aí E aí Agora o músico é romântico